Vivo primeiro de morrer Eu sou maio, clube do meu coração Trago no peito a força de um raio de glória e tradição Com azul e branco é muito amor Em nossos guerreiros temos fé Com as cores de um trabalhador Eu sou maio de muita fé E o suor vem da camisa de guerreiro Em preto quem vier Nosso grito estremece Maio, maio Rola no barbando eu grito Ararinha azul é uma pampilha Viva! Onde ele for eu vou Nosso grito estremece Maio, maio Rola no barbando eu grito Ararinha azul é uma pampilha Viva! Onde ele for eu vou Vivo primeiro de maio Clube do meu coração Trago no peito a força de um raio de glória e tradição Com azul e branco é muito amor Em nossos guerreiros temos fé Com as cores de um trabalhador Eu sou maio de muita fé E o suor vem da camisa de guerreiro Em preto quem vier Nosso grito estremece Maio, maio Rola no barbando eu grito Ararinha azul é uma pampilha Viva! Onde ele for eu vou Nosso grito estremece Maio, maio Rola no barbando eu grito Ararinha azul é uma pampilha Viva! Onde ele for eu vou Música 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 Legenda por Sônia Ruberti